Macho, esta caixa é para ti, não sei o que é que está aqui dentro. Olá pessoas, bem-vindos a mais um diretamente do meu sótão para vocês. E hoje eu vou falar de cães, os meus cães. Para quem não sabe, eu sou um dog lover, eu gosto de cães, acho que os cães são uma excelente companhia, são amigos e podem facilmente fazer parte de uma família. Eu recordo-me com muita saudade do meu cão, do meu primeiro cão, na realidade era uma cadela chamada Godzilla, a.k.a. Zilla, e fez parte da minha vida, da vida da minha família durante 14 anos. Foi a cadela que me acompanhou aqui nesta casa onde estou, desde o início. Eu pensei muito bem qual era a raça que eu queria, e eu acho que isso acontece quando se tem o primeiro cão. Qual é a raça? Qual é a raça mais indicada? Qual é aquela que mais se identifica connosco? E depois de fazer uma grande pesquisa, eu cheguei à conclusão que era fila de São Miguel. Eu queria uma raça portuguesa, e eu estudei, estudei, estudei qual era o temperamento dos cães. Se bem que cada cão é um cão, mas há perfis, há traços de personalidade que são característicos de cada raça, e os fila de São Miguel são cães extraordinários. São portugueses, são cães de pastoreio e cães de guarda, muito fiéis, muito inteligentes. Apaixonei-me pela raça e apaixonei-me pela Godzilla. Godzilla mal a vi e a escolhi de uma ninhada que surgiu, não de um criador, foi um casal de filas que teve esta ninhada, e o criador não queria ter... O criador, o dono dos cães não queria ter os animais, porque foi um acidente, e acabei por ficar com uma. A Godzilla fez-me companhia durante 14 anos, eu nesse processo decidi dar-lhe uma companhia, fiz uma coisa que me arrependo, que é ter ido a uma loja de animais. E quis fazer uma surpresa à minha mulher, e ofereci-lhe um bulldog francês, o Sandokan. Não me arrependo de ter o Sandokan, atenção, arrependo-me é de ter comprado um animal, e numa loja de animais. Nada contra que eu o faça, não estou aqui para julgar ninguém, mas acho que não é a melhor forma de se ter um animal na nossa casa. Há pessoas que se aproveitam disso, há pessoas que criam os animais apenas com esse intuito. O Sandokan, quando veio, era um animal... Olha, ainda bem que foi para a minha casa, não lhe faltou amor, não lhe faltou carinho, não lhe faltou companhia, não lhe faltou cuidados médicos. Infelizmente o Sandokan veio com alguns problemas físicos, de saúde, e acabou por morrer 3 anos, moveu à minha frente, depois de ter sido operado, teve uma palatoplastia, mais um rino, ou qualquer coisa, eu gostei de ter uma fortuna com ele, mas não deu resultado. E passado uns meses, acabou por morrer. Entretanto, a minha fila de São Miguel, a minha Godzilla, ficou velhinha, foi uma situação um bocado traumática, ela ter-nos abandonado, e há coisa de 2 anos, eu conheci o El Macho. A história, isto começou porque a Maia, a Maia, essa Maia, convidou-me para fazer uma campanha de sensibilização para a adoção de animais no canil de Sezimbra, e eu aceitei, fui lá, aliás, não fui ao canil, fui fazer a sessão fotográfica, e depois, em conversa com os gays do canil, eu acabei por ir ao canil de Sezimbra, e vi o El Macho. Estava lá um fila de São Miguel, houve logo ali uma conexão com o animal, e passado um ou dois meses, o Macho estava na minha casa. O Macho está comigo há coisa de 2 anos, o El Macho é uma espécie de... É o meu buddy, é o meu buddy. Eu tenho uma relação diferente com o El Macho que eu tinha, por exemplo, com a Godzilla, e com o próprio Sandokan. Eu tenho uma relação quase... É o meu buddy, é o meu buddy. Ele é muito esparatado, pá, e é super carinhoso, e tem quase que uma opção por mim, eu acho que ele me vê mesmo como uma espécie de salvador, não sei, eu gosto imenso deste cão. E faço bastantes vídeos com ele, e posto na net, e levo sempre com críticas, ah, o animal está a ser maltratado, ah, o animal não devia estar à chuva, não devias fazer isto ao animal. É, pá, pronto. Eu não vou julgar quem me julga, vocês pensem o que quiserem, eu sei o que eu sinto pelo animal, eu sei o que é que o animal sente por mim, o El Macho faz parte da família, e eu acho que está na altura dele ter também uma companhia. Mas já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Entretanto, fiquem com este vídeo. Devo dizer que isto não é publicidade, eu não recebi para fazer isto, isto foi uma oferta, uma gentila oferta, de uma marca, chama-se Barking, pá, que viu os vídeos com o El Macho, e ofereceu esta caixa ao El Macho. Eles não pediram publicidade, mas eles foram tão simpáticos que eu decidi retribuir. Então vejam uma espécie de unboxing com o El Macho desta caixa que foi oferecida pela Barking. El Macho, esta caixa é para ti, não sei o que é que está aqui dentro. Barking at your door, www.barking.com Vá, vai ver. Ok, tem aqui um cartãozinho. Olá Macho, isto é para ti. Olá Macho, tudo bem? Vimos o vídeo do Unas a tentar fazer uma dança sensual, e decidimos intervir com uns miminhos que te vão deixar hipnotizado. Pode ser que assim o Unas já consiga acabar a dança e tu também não ficas nada mal servido. Espero que gostes de tudo. Beijinho enorme da Sara. Barking at your door. Muito bem. Vamos lá ver o que é que está aqui. Ah ok, são várias coisas. Espera, espera, espera. Primeira coisa. Espera, espera Macho. Macho, espera. Primeira coisa. Oi, o que é isto? Isto é um brinquedo? Isto é um pássaro. Espera aí. Não, 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 não. Espera. Espera. Primeiro vais ver. Vamos ver se gostas isto. Olha Macho. Olha Macho. Olha isto. Olha isto. Mata, mata isto. Vai. Vai lá, vai lá. Muito bem Macho. Aqui. Anda. Anda para aqui. Anda. Descobriu o que faz barulho agora. Isto não vai durar uma semana. Nem três dias vai durar. Bom, mais coisinhas. uns Tasty Bites for Dogs de salmão. O que você gosta disto? Dá o dono. Larga. Vai. Salmão. Hum. Isto está? Está aprovado? Ah. Um snackzinho. O que é isto? Isto também é mais um snack. Snack de frango fresco. Tens aqui uns pauzinhos de, não sei o que é isto, são uns pauzinhos de, também é um snack. Tens aqui mais um ossinho. É pá, foram muito simpáticos. Muito obrigado Sara. Tens aqui também uns filés, uns filés de frango com, 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 com carne de vaca. É isso. E mais uns... Acho que isto é uma amostra de, uma amostra de ração. Da natureia. Olha, 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 olha. Isto é bom, isto é bom. Tu já sabes que é para ti, não é? Tu já sabes que é para ti. O que é que é isto? Espera, espera, espera. Olha, vou-te dar aqui mais... Não, vou-lhe dar este ossinho. Mas só recebes isto? Só recebes isto? Macho, tu só vais comer isto. Estás-me a ouvir? Tu só vais comer este tandão de vitela. Só vais comer isto se fores buscar isto. Busca. Muito bem, macho. Bem. Bonito. Aqui, aqui. Dá o dono. Dá o dono. Dá o dono. Larga. 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 Toma, é teu. Vai buscar. Vai lá. Ui. Não vai. Tudo é brincadeira para este campo. Oh, vai estar a ir a roer como patrão. Está a querer controlar aquela calma. Não, isto é para si comendo, não é, dono? Não é, dono? Isto é para si comendo, com calma. Come pedacinho a pedacinho. Assim, despacito. Bem amiguinhos, os senhores da barca. E até a saliva toda. É bom, não é? Tem para achar os olhinhos. Isto é que é vida. Ao sol, comer o seu tendão de vitela como um patrão. Nem sabe por onde é que há de começar. Vai, aí, vai. Pronto, é isto. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela oferta. E, sim, o El Macho adorou o conteúdo da caixa. De volta ao assunto da companhia do El Macho. Bem, eu estou a pensar, seriamente, já há algum tempo, em ter mais um cão. E eu pus na cabeça que não queria comprar mais nenhum animal. Não queria muito menos ir a uma loja. Não queria alimentar essa indústria. E, então, tenho andado a adiar, a adiar, a adiar. Só que há um problema. Eu não gostava de ter outro cão grande. Gostava de ter um cão mais pequeno. Pensei em ir a um canil. E tenho andado a namorar esta ideia. Mas, pá, surgiu aí uma situação em que alguém do meu círculo de conhecidos tem um casal de bulldogs franceses. E que tiver uma ninhada. E, como a minha mulher gosta muito de bulldogs franceses, surgiu ali a possibilidade de eu ficar com um... Neste caso, uma pequenita. Ok, vão-me dizer Ah, Rui, mas tu devias ir a um canil. Tu devias ajudar. Os cães precisam. Não me julguem, meus amigos. Não me julguem. Ok? A minha mulher gosta muito de bulldogs franceses. São cães adoráveis. E eu já tive um. São cães com também um traço de personalidade incrível. São sempre muito a brincalhões. Gostam é de dormir. São pachorrentes. E acho que faz um ganda power couple com o El Macho. Ter uma cadela. E, então, muito possivelmente, daqui a umas semanas, eu vou ter mais um elemento da minha família Tenho a consciência tranquila na medida em que não alimentei a indústria. Portanto, eu não comprei o animal. Isto é, mais uma vez, uma situação em que o casal de bulldogs teve maninhada, mas os donos não fazem criação, não estão a fazer negócio com eles. Eu não vou pagar para ter o animal. É uma situação que surgiu assim, inesperadamente. Um bocado como o El Macho. Nada foi programado. E eu queria partilhar isto convosco. Aqui está a fotografia dela. E tem a hora de minha partida. Não sei se vai ficar assim. Tenho ideias para o nome. E eu gostava de partilhar convosco isto, porque muito em breve vamos ser mais aqui na família. E eu estou muito entusiasmado, porque eu gosto mesmo muito de animais. E aconselho a todos aqueles que gostam de animais, a tê-los, a não comprarem, mas a acolhê-los na vossa família. Deixe que tenham condições para tal. Não julguem os outros. A menos que, enfim, alguém trate mal, efetivamente, um animal. Eu acho que sim, que deve ser denunciado, inclusive. Cada família trata dos seus cães à sua maneira. Portanto, isto é um bocado como os filhos. eu não vou implicar com quem eu entendo que não devo educar de determinada forma os seus filhos. Portanto, não condenem, nem julguem quem trata dos animais à sua maneira. Eu trato a minha, tenho a relação que tenho com os meus cães, neste caso com o meu cão, mas em breve vai ser com os meus cães. E eu sempre que posso partilho este amor porque eu acho que é importante também partilhar esta relação que deve ser, que deve ser, no meu entender, de família entre nós e os nossos animais. É pelo menos a minha visão. Portanto, é isto. Tchauzinho. Ah! Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de pôr o like. Ah! E não se esqueçam de aproveitar os cupons de desconto que eu tenho aqui na descrição de duas marcas, que eu não vou dizer o nome, para não dizerem e Unas, estás a ser um vendido! Quer dizer, como é que eu estou a ser um vendido? Estou-vos a dar a possibilidade de vocês comprarem cenas com desconto de 10% e vocês dão uma coisa onde vendido. Não vou dizer o nome. Está bem? Para não dizer-vos para o lado de mim. Hã? O quê? Ouvir bem? Tchauzinho! Até à próxima!